Agora sim, vamos começar, então, nesse primeiro bloco, a aula com a Alessandra Assi ensinando, então, a hortência feita no biscoito. Vamos lá. É bem simples, Claudinha. Aqui a gente tem uma massinha com tingimento leve, porque a maioria do meu trabalho é a base de massa natural. Mas essa é uma massinha que eu misturei um amarelinho brilhante claro, só para quebrar o gelo mesmo. Que tinta que você usou? Tinta óleo. Você sempre usa, né? Sempre uso. Óleo, é. No tingimento até pode ser tecido ou acrílica, mas como eu já trabalho com óleo e os alunos já acompanham, então, usa a tinta que você já tem, né? Tem um ganchinho na ponta desse arame. É tudo muito pequenininho, né? Tenta que ser sempre fechadinho. Uma bolinha bem pequenininha, referente a uma cabecinha de alfinete, por exemplo. Só para vocês terem um parâmetro em casa. E aí eu vou introduzir esse araminho. Com o ganchinho, porque o ganchinho faz travar a massa, tá? E aí, olha, pode ser faca ou mesmo alfinete. Eu vou fazer alguns cortezinhos que vão ser os gominhos, característico do pistilo. Isso vai ficar desse tamaninho, porque o biscuit, ele diminui conforme seca e escurece um pouquinho a cor. Então, ele vai ficar mais amareladinho e menor. Exato. Para cada flor tem um pistilhinho assim. Aí vai espetando assim um pedacinho de isopor e deixa secar. Ele tem que estar bem sequinho para quando introduzir a flor não ter perigo de sair, tá? Aí faz quantos... Para cada flor é um pistilo desse. É um pistilo, tá. Eu vou fazer uma lembrancinha com seis florzinhas. Então, a sugestão de hoje seriam seis florzinhas. Mas aí você pode pirar na ideia, fazer desde um buquê de noiva a um bolo cenográfico. Gente, mas é uma coisa tão perfeita, não? A gente bate o olho, até as câmeras falaram, não é possível. Todo mundo tem que vir delicadamente assim, passar o dedinho, né? Não, é biscuit mesmo. Eu vou abrir a massinha. A flor e qualquer tema que eu desenvolva é baseado no estudo da flor natural. Então, eu retiro o molde realmente da flor natural para ficar no formato e na medida mesmo, bem próxima. Porque a ideia é que a pessoa pergunte se é biscuit, né? Como na Mega. Essa é a ideia. Ó, esse é o molde, por exemplo, que você tirou... De uma flor. De uma flor. É, de mortência. Você pega aquela flor, põe no sulfite... E tira. É isso que você faz. É isso. E aí, um alfinete para recortar. Tem pessoas que preferem, em vez do alfinete, cortar com a reguinha, cortar com um estiletezinho. Aí, a questão de perfil de cada um. Eu acostumei muito no alfinete, então eu acho bem simples. A faquinha é sempre para retirar a massa. A massa é sempre retirada assim, eu chamo de soquinho, porque se você puxa, ela deforma. Então, é sempre no soquinho, ela sai fácil. A superfície sempre lisa, né? Superfície com flores também. A superfície para combinar. Estação mais amada. Eu estou aqui pressionando palma contra palma para retirar marquinhas de recorte e alguma diferença da espessura. E aí, eu vou marcar algumas linhas. Eu não sei se o vídeo consegue mostrar, mas é como se fosse a digital que a gente tem na mão. A flor tem. Essa hortência tem alguns risquinhos. Pelo direito, viro pelo avesso. E aí, em um movimento de vai e vem, eu vou criar um efeito ondulado nas pétalas. Só para dar um charme. Esse que você está usando agora, como chama? Isso é uma agulha inox. Uma agulha inox. Até aquele que limpa o esmalte serve, da manicure. Eu adapto muito o material por viver no interior. Então, como eu tenho dificuldade, eu penso que de repente alguém tem. Muita gente tem. Mas tem as ferramentas próprias para biscuit. Aqui tem uma caminha de manta acrílica. Isso é uma caixa de ovos vazia, que eu uso como base de secagem. Coloco um montinho de manta acrílica dentro, que forma a caminha. E isso é minha base de secagem para flor, para várias flores. Eu uso de maçante. Adoro no supermercado por conta disso. Pode ser também, a gente pode colocar dentro algodãozinho, se quem não tiver manta acrílica. O algodão não. Vai grudar? Vai grudar. O acrílico não deixa grudar na massa. O algodão vai deixar grudar. A gente fez intervalo, minha pequena. Vamos para o intervalo. Incrível a aula dela, não Valéria? Nossa, não estou acompanhando aqui, muito atenta. Excelente. Então, a gente está aprendendo a fazer com a Alessandra Arce. Exatamente esse arranjo. Olha que delicadeza numa caixa que a gente pode dar de lembrancinha. Colocaria o que aqui dentro, Alê? Até trouxe um com sugestão. Esse tem uma garrafinha, olha. Ah, tem uma garrafinha. Poderia ser os docinhos da festa, né? Como lembrança, um bolinho. Ou uma garrafinha, porque daí a pessoa abre e coloca o buquezinho na garrafinha. Perfeito. Para ter um fundamento e colocar um aromatizador. Agora, vamos passar então para a pinturinha. Então, eu vou tirar da caminha. Ele seca por 12 horas assim, fica aqui. E aí, então, você já tem a base até contada, né? Você já tem. Então, isso ajuda muito em pensamentos de produção, né? Eu vou usar um pincel chanfrado, de pelo macio. As tintas, amarelo brilhante claro, azul hortência e violeta permanente. Deixa eu virar. Ah lá. Amarelo brilhante claro, azul hortência e violeta permanente. Então, agora, eu umedeci o pincel na tinta. Vou tirar todo o excesso no papel, porque eu chamo isso de a técnica do pincel a seco. Não tem nenhum auxiliar de secagem. Então, a gente tem que limpar para tirar todo o excesso e ficar só a sujeirinha do pincel. Porque se eu vier com a tinta direto, não seca, tá? Isso é uma dica muito importante. Então, chama pintura do pincel seco, que é esfumar a pintura só a sujeira do pincel. Eu estou fazendo o miolo da flor, que é para criar um efeito de luz. E aí, se você estiver em produção, você vai ter um pincel para fazer essa base e trocar o pincel para fazer outra cor. Como aqui eu só estou demonstrando, então eu vou usar o mesmo pincel. E aí, um azul hortência. Vou fazer uma misturinha aqui. Vou colocar um pouquinho de violeta e fazer uma mistura, ó. E aí, cada florzinha que eu for pintando, uma vai ficar mais azulzinha, a outra vai ficar mais arrocheada. E isso que é bonito. É isso que dá naturalidade. Que a natureza é assim, né? É luz e sombra. Porque se você faz a massa tingida, todas vão ficar naquele mesmo tom e dá aquele efeito parado, aquela coisa estática, né? Que não é legal. E aí, eu venho esfumando desde a ponta. Vou fazendo as pontinhas. E vou trazendo para o meio, mantendo o efeito de luz amarelo, brilhante e claro. Quer dizer, o pincel, você tira a tinta no guardanapinho e vem com ele praticamente seco com um pingo de tinta esfumando. Mas você tinha terminado de pintar a parte de dentro e a parte de fora. Essa é a que eu acabei de pintar. Como o efeito é esfumado, você poderia dar continuidade na montagem agora mesmo. Ou esperar até uma hora, porque daí não vai sujar nadinha o seu dedo, tá? Mas é sempre importante da produção, né? Então, a pintura seco dá essa facilidade. E aí, a gente vai voltar lá ao pistilo que eu fiz e secou 12 horas. Aqui, eu fiz um furinho no centro da flor. Pode ser com agulha e nó, que poderia ser com palito. Pode ser quando você modela e coloca na caminha e deixar furadinho ou depois. Eu gosto de fazer depois, porque a massa, ela retrai. E quando retrai, fecha o furinho. Você tem que ficar reabrindo. Então, eu gosto de fazer depois. Mas tudo bem, dá certo também. Então, eu introduzi o pistilhinho aqui, cola branca. O menos é mais, é pouquinha cola mesmo. O pistilo, você passou nele uma... Que cor de tinta mesmo, Leia? Amarelo, brilhante, claro. Amarelo, brilhante, claro. Aí, é uma massa tingida, porque é pequenininho, né? E aí, eu venho e puxo. E a florzinha fica pronta. Pra cá. E aí, o que tem de acabamento? Só um caulezinho. Aqui tem um pedacinho de massa, eu vou criar um caule. Então, eu vou apertar contra o arame. E aí, eu vou girando o dedo e ele vai recobrindo esse arame, compondo o caule. A ideia, aí ó, é só girar, 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 vai afinando, ficando magrinho. Isso, eu vou fazer uns três a quatro centímetros, pra que fique assim, olha, depois de seco. Ok. Tá? Eu não preciso esfumar, porque a hortência tem o caule branco. Isso é uma característica da florzinha. E aí, eu vou juntar massinhos. Independente se eu fosse fazer um buquê de noivas, esse buquê tem quatro maços de 60 flores. Tem 240 flores nesse buquê. Nossa, que lindo! Então, independente se eu vou fazer essa caixinha de lembrancinha com seis flores ou o buquê, eu vou sempre juntar massinhos de trio. Fita floral. Sempre a cada três? A cada três. De três em três, depois a gente vai criar o... Três em três. E aí, a gente cria o tamanho que quiser. O tamanho que quiser. Isso é a fita floral. A fita floral, ao esticar, ela libera uma colinha, que fica no meio e facilita. Muita floricultura, pra arranjo floral, utiliza isso. Então, eu adaptei pro biscuit, separei no meio pra ficar mais fininho, porque como são muitas junções, é bom ficar delicado. Então, eu coloco a fita bem no comecinho do arame, ó. Deixo uma pontinha. Isso aqui é uma dica bem legal, ó. Deixo a pontinha ali, aí eu travo. Isso é como se fosse aquele papel crepão do tempo da escola, só que tem uma colinha. E ela arrebenta fácil, porque é tipo um papel mesmo. Então, você volta e conforme você estica, ela gruda. E aí, eu junto massinhos, massinhos, até compor o arranjo. Mais uma, e aí vou criando, ó. E como é que você fez aqui, ó? Você colocou... Isso aí foi uma gracinha que eu quis fazer, que é a suculenta rosário. Eu acho que é um charme, né? Você fez com biscuit e pintou de verde? Pintei de verde, é. Pintou de verde. Como é que você colocou aqui depois? Primeiro, como eu fiz esse caule, eu cobri um araminho com caule, depois fiz bolinhas e colei bolinhas aqui. E depois pintei. Gente, ó, aquilo que eu falo, né? Eu acho que são detalhes que fazem a diferença, sim. Vai colocar só a fitinha floral, ok. Mas olha que detalhe, que charme que ficou o mimo. Coisa mais querida, não? Deu leveza, né? E eu não sei quanto tempo tem aqui, porque o tempo vai passando, eu não vou perceber nem nada. E aqui, então, olha que espetáculo. De três em três, eu vou formando os mini buquezinhos. Cada buquezinho desse, você tem quantas? Esse tem 60, mas a média é de 30 a 60. 60 só aqui, ó, onde está a minha mãozinha? Aqui tem 60, aqui 60, é isso? São quatro buquês de 60. Quatro buquês de 60. Ela é uma coisa, né, Valéria? A gente quer levar pra casa, né? Tá. Tá. Não. 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 Obrigado.